Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é mostrando um pouquinho de como dar um movimento da hora do avô no Robi Hari. Hoje é sábado, ó, a fila da Vula Vint no sábado. Catacumbi, aqui a fila do Hecatombi. Montezum, que é o carro-chefe do parque, né? É, hoje é sábado, tô só reforçando. Vlogzinho mostrando mais como tá o movimento do parque, né? Tem que descolar no preso, horário de abertura aqui também. Vamos galera, aqui é a fila da Montezum, sábado. Tá preenchendo 100% ali embaixo, né? O movimento do parque hoje tá bem... Tá bem cheio. É isso aí. Gravando um pouco mais o movimento do parque. Lembrando que hoje é sábado. A fila da Vuranji. Que é a Mistyere, né? Fila da Lanchonete. Tempo de fila. Muito mesmo. Mas a fila tá dando a volta lá por trás. É isso aí, a fila do simulacro, que é cinema 4V, também tá cheio. Não tão cheio quanto o resto do parque, mas tá cheio. É isso aí, querido? É isso aí. Ah, me mofim, ó. Ah, me mofim, ó. Esse vídeo aqui não vai ter muitos cortes não, tá, pessoal? Precisa mais pra vocês verem aí o movimento do parque. Como eu disse, muita gente me pergunta, então eu resolvi fazer. Como que tá de sábado, pelo menos hoje, dia 15 de outubro, tá assim. Beleza, irmão? Como é que tá? Eu acho que vocês tiverem o lugar no dia, não, eu não posso. Vamos lá, irmão. O lugar que é o principal de Wild West, campeã com a oportunidade de ser também uma criatura de alta praça, Alphiari, o país mais divertido do mundo. Ali é a fila da Catapu. Vou mostrar mais um pouquinho aqui. É bom mostrar essa área aqui, porque esse brinquedo vai ser removido, como eu já tinha falado, em shorts que eu postei. Não sabemos o que vai entrar aqui no lugar ainda, mas... Quem lembra, esse aqui é o Rula Rumpo. Tocaia também, mas ele nem operou com o Tocaia. A fila aqui tá mais tranquila, bem mais tranquila. Ali também tá bem mais tranquila, apesar de ter fila. Vou dar um zoom aqui. Solta, não! Não, solta, não! Não, solta, não! Não, solta! Não, solta! Não, solta, não! Quem lembra? Não, solta. Não, solta, não. Não, solta, não! Atenção voadora 3, 2, 1 Atenção voadora 3, 2, 1 Catacumbi, Catacumbi assim, raio daqui. A área infantil está um pouco mais tranquila, né? Hoje o público é mais adulto, adolescente. Ela é ampliada aqui. É isso aqui, a fila do Catacumbi, tá? Não na Montezuma. Essa aqui é a fila do Catacumbi. O que veio fazer aqui no Catacumbi? Vender a alma de seus pais, rapaz. Um olhe x, né? Meio da mão. Tá bom? Por que sacramento? É uma bendita. Aos e as. Caralho! 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 Que beijão! Caralho! 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 O que é isso? Já foi Valeu, valeu, obrigado Então é isso aí pessoal, gravei um pouquinho o movimento do parque em pleno sábado Hora do horror Porque muita gente me pede isso e é diariamente que me pedem Então eu acho que é interessante mostrar pra vocês na prática Ao invés de eu ficar sempre respondendo comentários E é isso aí, deixa o like, compartilha esse vídeo e valeu